O diretor de teatro, Roberto Alvim, prepara forças para lançar o que chamou de cruzada contra o progressismo, que segundo afirma, ameaça a civilização judaico-cristã. No comando da Fundação Nacional de Artes, por decisão do presidente Jair Bolsonaro, convocou pelo Twitter as pessoas que se alinham aos valores conservadores no mundo do teatro para criar uma máquina de guerra cultural. A arte virou, repito, de acordo com toda essa lavagem cerebral esquerdista, apenas um mero veículo de propaganda ideológica. Eu não posso aceitar continuar apoiando o fazimento de obras que são veículos de propaganda ideológica. Resta ver se seu chamado aumentará a pressão sobre artistas acusados de propagar o marxismo cultural ou valores contrários à família tradicional. Para Alvim, trata-se de uma aguardada contra-ofensiva. Quando eu falo de guerra cultural, eu não falo que eu estou criando uma guerra. Eu falo que uma guerra cultural existe no Brasil, que essa guerra tem sido massacrante para qualquer voz dissonante e que está na hora de a gente equilibrar um pouco essa guerra. Então, eu não estou inventando uma guerra. Eu estou expondo que uma guerra já está plenamente consumada e se dando plenamente. O meu caso, eu fui uma vítima dessa guerra assimétrica. Da direção do Centro de Artes Cênicas da Funarte, Alvim diz que pretende equilibrar esse jogo. O objetivo seria fomentar obras de arte que, segundo ele, emancipem o espectador, ao contrário de obras que promovem um discurso ideológico dirigista. Alvim é seguidor de Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo. Alvim é seguidor de Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonarismo.